Bom, sobre bebidas nos estádios, por que eu considero que não vai ser prejudicial? Na realidade, eu considero justamente que a proibição tem sido extremamente prejudicial pelos mais diversos aspectos, mais diversos pontos de vista. O primeiro de tudo é que essa história de proibir venda de bebida alcoólica na parte de dentro dos estádios simplesmente não atendeu com o objetivo que se tinha inicialmente lá em 2008, quando essa prática começou a ser feita. A ideia lá em 2008 era reduzir a violência nos estádios. E aí se pensou, né? Bom, como que nós vamos reduzir a violência? Proíbe a bebida. A consequência, obviamente, não foi o aumento da segurança. Na realidade, foi justamente o contrário. A proibição da venda de bebida na parte de dentro dos estádios não tirou o álcool de dentro dos estádios e jogou todo o problema para a parte de fora, fez as pessoas beberem muito mais antes de entrar no estádio. E de 2008 até 2014, os números demonstram que aumentou a violência nos estádios. Exatamente. A proibição da venda da bebida alcoólica na parte de dentro do estádio de futebol aumentou a violência. E por que aumentou a violência? Bom, quando a gente analisa o que aconteceu de fato, né? Porque a gente tem que analisar a política pública, as leis, as proibições, as permissões, não pela intenção. A gente tem que analisar pela consequência, pelo que aconteceu de fato. E quando a gente analisa o que aconteceu, a gente percebe que as pessoas, como elas pararam de poder beber na parte de dentro do estádio, elas obviamente não pararam de beber. O cidadão, ao invés de chegar cedo no estádio, conseguir um local na arquibancada, comprar uma cervejinha, assistir os jogos preliminares que tinha antigamente, poder passar um tempo ali, tomar uma cerveja lá dentro e esperar o momento do jogo sentado no seu lugar, ele começou a beber muito antes na parte de fora. E aí as pessoas chegam antes do jogo, não entram no estádio, ficam na parte de fora, compram bebida ali dos ambulantes, tomam o máximo possível antes de entrar, porque elas sabem, obviamente, que lá dentro não vai vender bebida. Então ao invés de eu beber ao longo de um período de duas, três horas, uma quantidade X de bebida, eu tenho que beber toda a mesma quantidade ou até mais antes de entrar no estádio. E é isso que as pessoas fazem, na realidade. Isso gerou um efeito colateral gigantesco de aglomerações na parte de fora, ambulantes muito espalhados na parte de fora, que é um ambiente muito menos seguro do que a parte de dentro do estádio. Então se jogou todo o problema para a parte de fora, não se tirou a bebida da parte de dentro do estádio e o problema em si da violência não foi atacado, que é justamente a falta de punição dos baderneiros, o controle daqueles que estão fazendo esse tipo de atividade, câmeras de segurança, o controle da Brigada Militar, do Ministério Público. E a partir de 2014 começou a reduzir a violência nos estádios de futebol. Por quê? Não foi por questão em relação com a bebida. Foi porque a partir de 2014 começaram a fazer justamente aquilo que funciona, que é controlar as torcidas organizadas, começar a punir aqueles baderneiros que passam do ponto, colocar a câmera de segurança dentro dos estádios para poder ver quem passa do limite, começar a ter um controle do Ministério Público, da Brigada Militar, de todos aqueles que passam do limite dentro do estádio de futebol. E a partir de 2014 em diante, com a reforma das arenas, com a mudança para a Copa do Mundo, começou a reduzir a violência no estádio, independentemente de autorização ou não da venda de bebida. E aí se a gente pega alguns estados que permitiram a venda antes do Rio Grande do Sul, a gente vê que não aconteceu caos nenhum, não aconteceu problema nenhum na segurança pública, não trouxe nenhum tipo de mudança significativa na violência para mais ou para menos depois que se autorizou novamente a venda de bebida. E isso sem contar, obviamente, todo o problema financeiro que isso causou. Clubes do interior, muitos deles minguaram, muitos deles fecharam, muitos deles acabaram por conta dessa proibição, que é algo sem sentido, é tapar o sol com a peneira, não resolve o problema de forma alguma e ainda cria um problema na parte de fora, joga todo o problema para fora e não resolve coisíssima nenhuma. Então por isso que eu acho que a proibição é muito prejudicial, ela não resolve o problema e ela ainda gera consequências piores do que se imaginava e ela tem que ser revista imediatamente, lógico, obviamente, com critérios, com padrões, com uma forma responsável, regularizada e não seja de qualquer jeito, abre e libera de qualquer jeito, obviamente não é assim que a gente quer fazer.